muito bom galera do projeto jupiter tá aqui se apresentem fala quem vocês são e o que vocês fazem é prazer eu sou o lucas nada eu faço parte do projeto jupiter é eu faço engenharia estudando engenharia mecatrônica na poli na poli na usp e eu também sou gerente da parte de recuperação da área do projeto recuperação que do da volta do foguete a volta esse volta então esse volta volta boa bom meu nome é taís eu faço engenharia elétrica na poli também é todo segundo ano é faço parte do projeto jupiter e eu sou atual gerente de propulsão do projeto né então eu mando foguete pra cima e ele traz o foguete de volta entendi então o projeto jupiter é uma iniciativa do pessoal da poli basicamente começou dentro da poli legal qual o setor ali é mais ou menos a partir da engenharia mecânica na mecânica mesmo foi em 2015 mais ou menos né mas a questão é tipo começou com um grupo de cinco pessoas em 2015 e aí desde então a gente vem aprendendo com os erros e tentando fazer cada vez melhor e atualmente estamos aí com 96 membros e não só da poli né aí agora espalhou lá pra dentro da usp exato tem várias pessoas de vários institutos da usp então fazer produtos de física ao instituto de biologia mas também tem gente fora da usp a tem também sim tem gente da unip da unesp que ajuda bastante a gente participa do projeto jupiter seria o que uma equipe de foguete é isso que a gente costuma conhecer né basicamente sim a gente é uma equipe de foguete né a gente tem um foco bastante competições a gente participa de competições internacionais né mas a gente também é um grupo de divulgação científica né então tem esses dois pilares a competição e essa missão que é científica barra social legal e vocês vocês ganharam a lasc né vocês né isso a gente a gente participou aí da última edição da lasc né que a latin america space challenge 2022 e a gente foi a equipe vencedora né vencedor geral que é a equipe que teve a maior pontuação no lançamento e também ganhou uma categoria média né que a competição é dividida em categorias sim que é um quilômetro três quilômetros de álcool gel a gente participou de três quilômetros e ganhamos três caramba que legal qual 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 o tamanho do foguete é aquele que vocês levaram na paulista lá esse mesmo legal é o próprio foguete ele tem 3.2 metros de altura ele tem 5 polegadas e é combustível que a gente lançou o juno 2 né que esse foguete com um propelente sólido né atualmente é ele é nitrado de potássio e serpitol que a gente chama de cnsb entendi o tal do combustível híbrido não tá dando muito certo como que é esse negócio você quer dar propulsão né como está isso aí a gente trabalhando um bom tempo no nosso motor híbrido se tudo der certo esse ano ele vai ficar pronto é a gente está com a pretensão de lançar ele na s e cup né que a competição internacional que acontece lá nos estados unidos no méxico então está realmente fazendo alguns projetos assim alguns detalhezinhos tudo certo a gente vai ver lançando lá no deserto estados unidos que legal que legal mas aí não vai ser vai ser outro juno é aí vai ser outro nome outro juno em homenagem a deusa a mulher de júpiter mesmo é por isso exatamente é como nosso grupo é o projeto júpiter né a esposa de júpiter é juno uma das né uma das né exatamente e aí também foi uma homenagem porque no ano que foi feito no juno a gestão do projeto era 60% composta por mulheres né legal foi um e meio recorde e decidiram homenagear dando nome de juno para o foguete você sabe que tem a sonda juno né e você sabe por que ela chama juno sabe por quê porque ela foi enviada para júpiter não sim mas você sabe qual qual é a característica principal dessa esposa de júpiter não ela era a única dentre as esposas que conseguia júpiter né para quem não sabe é o deus que ele ficava com uma nuvem em volta da cabeça dele a juno era a única mulher que conseguia ver através das nuvens de júpiter aí como a sonda o objetivo da sonda é ver através das nuvens eles deram o nome de juno para a sonda que legal muito interessante é legal para caramba a mitologia né por trás né legal demais e vocês competem só nessa 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 categoria dos três quilômetros ou não então antigamente uma equipe aliás é uma curiosidade de mim uma equipe ela pode competir em todas as categorias e tudo como que é a gente pode participar de mais uma categoria assim mas às vezes não é muito interessante porque só tem um vencedor geral às vezes vale mais a pena a gente focar a tem um geral e globa todos e globa todos isso que é é o vencedor geral que fala né então às vezes é interessante a gente participar de uma única categoria da nossa toda a nossa força nele tem de ir para ganhar ganhar o campeonato geral sabe certo e a pontuação é como numa competição dessa depende um ponto para o que depende da competição mas eles dão ponto pelo projeto projeto teórico eles dão ponto também pela pelo lançamento se o lançamento foi bem sucedido ou não e aí para uma uns critérios né de lançamento claro atingiu apogeu nesse caso da lasc o apogeu a target né é três quilômetros de apogeu você passou um pouco você ficou um pouco abaixo você não tá tão bem na nossa e tem que ser a precisão né isso é até o tory bruno quando o tory bruno que é o ceo da ula né quando ele lança o foguete dele lá os atlas cinco tal logo depois que ele lança ele vai no twitter e posta um alvo porque aquele negócio é não pode nem mais alto tem mais bar tem que no alvo sim então ele mostra a precisão e os foguetes da ula são considerados aí um dos mais precisos do mundo é que atingem aquele ponto exato ali né sim na última competição a gente fugiu um pouco do nosso target né eram três quilômetros a gente conseguiu 3.7 quilômetros de apogeu então esteve um desconto razoável de pontuação mas por um lado ficou contente que é o recorde de apogeu da competição então vocês acabaram batendo o recorde então foi ruim que a gente perdeu os pontinhos mas aí fica a marca aí do júpiter legal demais né mas aí compensa nas outras coisas né sim existem outras pontuações por exemplo nessa competição a recuperação do foguete conta também na pontuação é a varia para competição né mas por exemplo na nas que o objetivo é recuperar o foguete então se funcionar é a gente divide em estágios é a recuperação primeiro estágio segundo estágio do paraquedas se os dois funcionam ganha uma pontuação se encontrar e se não engano nas que não desculpa nas que não tenha a pontuação de você encontrar o foguete porque quem procura foguete nas localidades é a própria a própria organização tem de na esse que deve ser até por conta de autorizações né provavelmente se entrar em fazenda coisa exatamente diferente dessa cup que é no deserto aí vai vocês a gente vai a gente monta toda a equipe de pós rec pós recuperação na gente onde pós rec e a gente tem um tempo estipulado para trazer o foguete de volta se trouxe nesse tempo ganha uma pontuação e e vai que ele vai com aquele com aqueles gps instalado também vai mostrar onde caiu exato tipo aquele de balão estratosférico isso exato legal e carga vocês colocam o que depende muito do foguete é a carga útil varia também né por exemplo nosso mini foguete tem um payload que foi o que a gente lançou na lasc que a gente não conseguiu validar por conta de um problema na câmera mas esse daí que vai lançar de novo foi da lasc era um detector de horizonte era um payload tinha uma câmera olho de peixe e a idéia era ele tirar várias fotos durante o voo e aí ele tinha um algoritmo que traçava uma elipse e aí ele fazia certinho o contorno do horizonte através das fotos que legal é bem legal ea e além de ter um projeto é que a parte mecânica é que o pessoal chama né é a parte aí até aviônica né aviônica aviônica né aí o pessoal que dá eletrônica lá isso a gente chama de sistemas eletrônicos a área que é especializada em altímetros e atualmente os altímetros comerciais né que comprados mas a gente está planejando para o próximo ano trazer altímetros feitos pelos próprios os próprios membros né então tanto a hoje tem os altímetros de prateleira tem só no lugar compra na sala e pronto isso aí só insere os dados de quando que altitude você quer que aconteça o evento mas a gente está tentando e estudando para fazer um próprio legal e programado e feito o circuito tudo pela galera lá demais como tá esse cenário aí de foguetes no brasil no caso de vocês aí que vocês acham tem evoluído tem mudado que o pessoal tem algum tem algum pessoal que tá com vocês hoje que é do começo lá não atualmente não né é tipo um membro só que é um pouco mais antigo entrou em 2016 mas a maior parte já se formou e está trabalhando aí fora tem um ex-membro nosso que chegou a participar trabalhar na tesla assim sabe que legal o maneiro é que a gente é um grupo universitário né então todos os estudantes precisam ser todos os mesmos está cursando ali mas tem que estar na graduação ou não pode estar realmente tem um membro nosso que está no mestrado por exemplo legal legal mas como vocês acham que está esse cenário aí vocês que vão nas competições e tudo a falar é assim a gente está vendo uma crescente aí né nas competições só ver a última competição latino-americana foi muito legal que tinham várias equipes algumas novas tinha uma que era do instituto federal que eu acho que era de ensino médio até né então a gente vê que dois foguetes do ensino médio então a gente vê que assim é um cenário que está crescendo tanto no meio acadêmico universitário quanto no ensino médio assim até aqui no evento várias pessoas vieram conversar com a gente que querem participar da alasca e não só né no cenário nacional mas internacional é na próxima e cup cinco equipes brasileiras estão inscritas vão participar ano passado foi só uma equipe então a gente tá vendo aí realmente está tendo uma crescente aí de participação brasileira e competições nacionais e internacionais legal demais vocês pretendem tirar de dentro da universidade não somar numa startup numa empresa alguma coisa como que é esse plano ou não assim não existe um plano concreto até porque a gente depende de financiamento né então é uma coisa que é mais voltada para divulgação científica os financiamentos que a gente tem por exemplo nosso principal patrocinador é o amigos da poli que é um grupo de ex-alunos que financia isso que financia então você deve saber que financia projetos assim né então como ele é o nosso principal patrocinador fica meio difícil fazer fora do claro e lá dentro é não tem nada a ver com as empresas júnior não né a gente não não é porque lá eu estudei lá na usp eu criei empresa júnior lá na geofísica ela viajeira eu estudei lá no iag e lá aliás a primeira empresa júnior lá da usp eu criei é que a gente fazia trabalhos e tal não sei o que é que eu fiquei pensando se esse lance do de coisa do da equipe é que é uma equipe né aí ela não tem esse caráter mais é tipo de ganhar não precisa ganhar tem lucro né o lance mesmo é a divulgação e e participar e o cenário de competições no brasil como que é é legal também tem quantas que tem por ano mais ou menos antigamente tinha a cobruf né que era a competição de lançamento de foguetes atualmente não tem mais foguetes que era lá no clbi né no centro do inferno atualmente no brasil tem alasque que é a maior competição aí atualmente a segunda maior do mundo em relação ao número de participantes a alasque tá 100% aqui sempre aqui ela acontece em tatuí no interior de são paulo é tá na na sua terceira edição 19 20 22 quarta edição esse ano então já tá um bom tempo aí acontecendo né aquela coisa que comentou todo ano tem mais equipe tem mais gente participando internacionais é que é uma coisa internacional então indianos vieram aí né é e aí como que é o network com eles muito legal é simpático eles ajudou ele com algumas problemas que tiveram no fuguete deles ficou preso no aeroporto né caramba ficou preso na alfândega exato tiveram que mandar de volta e o professor teve que trazer com foguete no avião e foi bem trabalhado como assim no avião dentro do avião dentro do avião desmontado de carga do avião caramba e como traz não deixou não deixou trazer de mas deu certo eles conseguiam trazer o combustível deve ser problemático né ou não foi foi um problema a gente não acompanhou tanto porque foi bem perto da tem disso estava focado ali mas a gente chegou a conversar um pouco com eles né que eles também fazem um propelente igual o nosso de nitrato de potássio e aí eles não podiam trazer né então é o organizador o organizador da competição que é o calvin ele chegou a fornecer pra quem veio de fora e não tinha como trazer nitrato de potássio né então não foi tão crítico que teve esse apoio da competição ah tá legal né é porque imagino mesmo você viajar com combustível que vocês vão para os estados unidos como vocês vão levar o foguete já sabe então é a mala dificuldade sério mesmo porque por exemplo eu posso falar do sistema de recuperação né a gente usa pólvora e cartuchos de isso não é poder levar exato e cartuchos de co2 pressurizados né então isso a gente não consegue levar a gente tem que comprar lá e fazer testes porque a pólvora lá também é diferente né a pólvora vendida lá é pólvora refinada né e a temperatura cara e umidade no deserto saiba altera pra caramba também né a gente tem que se me preocupar bastante dependendo da hora que a competição e tudo né tudo isso o combustível principal eu acho que aí que é um grande problema do combustível híbrido não é você levar um foguete porque combustível sólido não sei não sei tanto mas no híbrido se você ficar transportando pô vou lançar daqui vou lançar dali é isso aí vai alterando né você vê lá o próprio sls né que tá para lançar agora e se ele não for lançado agora vai começar a ficar muito frio e aí ele não vai poder ser lançado por um bom tempo porque isso altera o combustível tem risco né a gente sabe a chave direita explodiu por causa do negócio que quebrou ali né mas isso afeta bastante né afeta a gente está até estudando isso daí porque a gente quer levar o nosso híbrido né só que a gente usa óxido nitroso então ele tem problema de auto pressurização ele tem aquela questão de ficar super crítico acima de uma temperatura específica né então tem que ter todo um cuidado mesmo só que a gente acha que é um pouco mais viável por conta é dessa questão do do manuzamento de químicos né quando a gente vai com sólido a gente tem que fazer o motor inteiro lá com o híbrido a gente só pode comprar o óxido nitroso da competição e tentar fazer lançamento ok e vocês vão com um tempo antes para testar isso como é assim é na competição da loz que a gente foi acho que se me engano quatro dias de antecedência né e foi só o teste esses quatro dias foi a gente mas aí não chega a lançar não mas é um teste estático exato estático feito bem antes né ataca do motor né isso que a motor mas não testes isolados subsistema por exemplo recuperação é a gente faz lá nos três dias antes faz testa não não sabe testa de novo mundo isso aqui e aí a correria imagina eu só tô aqui eu só pergunto aqui ó o adriano se nessas competições também tem scrub 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 no lançamento a scrub quando adia sim tem tem por exemplo é que sim a gente tem muito disso tanto é que são três dias de competição posso falar da lasca que foi que a gente participou né é são três dias de competição três dias de liberado espaço aéreo para gente usar e aí no primeiro dia só a gente conseguiu lançar porque foi focado vamos lançar no primeiro dia porque tinha mais ponto que a gente vai dar vai dar certo se lançar no começo tem pontuação a mais também a primeira tentativa deve ter vários em vários sim sim exato e aí tipo no segundo dia teve teve um pouco mais mas não teve tantos no último dia era foguete atrás de foguete lança um lança outro mas um muito disso também teve uma equipe até que não conseguiu lançar e aí acabou o horário de lançamento né já tava noite e o foguete deles pôr no trilho e virou a madrugada lá no meio do do pasto e aí lançaram no dia seguinte aí acabou não dando certo que aí ele pegou muita umidade e aí não conseguiu lançar foguete é um né é o pessoal não entende isso sabia eles não entendem que foguete galera é um negócio delicado pra caramba é que está lidando com o primeiro né toda a parte eletrônica não sei nem dizer né computador na sua casa não dá pau de vez em quando então imagina um foguete né exato a parte eletrônica é é motor né é combustível é muita coisa delicado e o no caso de combustível perigoso aí perigoso exatamente e alguma parte de vocês é impressa 3d como que é várias partes de coisas no último foguete que lançou a ogiva era impressa em 3d a cauda e as aletas eram impressas em 3d a gente imprimiu em PLA e aí elas eram revestidas com fibra de carbono ou fibra de vidro né para dar uma rigidez maior e aí até gerou bastante preocupação na hora né que você pensa nossa impressão 3d né mas voltou intacto foguete deu super certo a gente até vai tentar replicar aí para o próximo foguete todas as estruturas aí impressão 3d impresso tudo lá na pole tudo lá na pole legal e o ai na ogiva vai o que só paraquedas não é assim você põe a carga né ela falou né vai lá depende o nosso sistema nosso foguete a gente usa a ogiva para colocar eletrônicos para ativar o segundo evento do paraquedas por complicações algumas complicações de distância por exemplo é no nosso modo é ogiva módulo paraquedas módulo dos eletrônicos para fazer um um fio que vai dos eletrônicos até o paraquedas que tem um que a gente chama de riser né um umbilical enorme né de 6 metros aí fica muito complicado então a gente coloca um riser secundário paraquedas menor só que na ogiva e aí na ogiva tem os eletrônicos para ativar o segundo evento que é ativar o riff né que a gente usa e o pessoal tá perguntando qual que é a premiação quando ganha uma uma competição dessa premiação é louvor mas aí ganha o que eu acesso à competição internacional tipo mundial assim ou não na de foguete não a latino-americana independente da competição da dos estados unidos mas os estados unidos tem que passar por tipo um trial assim eles avaliam e algumas equipes são selecionadas não é todo mundo pode entrar não tem tipo uma uma liga não não tem os estados unidos não é o mesmo jeito que funciona porque a principal competição deles também a esse campo né só que ela mas lá a cultura é muito difundida né ela tem muita equipe ele tem muito mais financiamento que a gente também né então é essa bidona então mas aí que eu ia perguntar porque aí é meio sacanagem misturar vocês por exemplo é uma equipe universitária e que né não tem e tem um patrocínio ali e tal mas é dentro da universidade com alguém com uma outra equipe por exemplo que é de fora né é é é perde um pouco na justiça aí né mas assim a gente consegue mesmo se consegue uma situação interessantes então isso aí que é legal porque mesmo né porque lá nos estados unidos a gente vê né várias pessoas com e tal eu até brinco né cara no quintal da casa dele tem um baita de ringuete lá né que lança e tudo dá certo e tal né a gente tem uma vantagem boa que lá fora muitas equipes compra um motor então eles competem uma categoria parte de motores comerciais né a gente faz do zero nosso motor a gente fabrica manufatura e testa 100% então a gente tem uma categoria própria então acaba compensando um pouquinho aí essa questão de dinheiro e etc a tipo uma máscara da vida o motor é o mesmo para todo mundo lá você pode ser diferente você pode ter um catálogo você tem algumas empresas que vêm em uma parte de foguete e aí você escolhe o motor de prateleira é um motor de prateleira então muita equipe lá fora dos estados unidos compra então eles competem só entre si e a gente compete com quem faz o motor com quem faz então tem essa tem essa diferença de categoria aí fica um pouquinho mais justo sem contar as as categorias de apogeu e de motos tipo de motor né motossórdia e lá na copa lá vai ser três quilômetros também ou vai ser mais como que é é o mesmo padrão não é a medida em pés né então tem a categoria de 10 mil pés e de complicação é bem complicado aí que vai para a medida americana e aí como vocês vão ter que reprogramar o valor não né não é só tem gente adapta você sabe que deu isso aí já deu problema né sim a missão para marcar a gente pode ter a padronizar é os textos a gente faz sempre na medida de lá de lá é porque você tem que ser inglês também porque as duas competições internacionais tudo o sistema deles teve teve uma época que a latino-americana a gente aproveita o relatório né que às vezes é o mesmo foguete eu acho que nas duas aí tinha uma época que tinha colocado as tabelas uma com a medida imperial e outra com a medida no sistema métrico né aí tinha os dois lá e aí fica uma confusão mas entendi mas aí 30 mil pés dá o que 10 quilômetros mas a gente vai para 10 mil pés só por enquanto 10 mil pés é aproximadamente 3 quilômetros ah tá cara mas um foguete para chegar a 10 quilômetros é maneiro hein é muita coisa mas é um trabalho é é teria que ser o que é muito mais potente o motor muito mais potente muito mais muito mais o paraquedas também é muito maior para atingir as qualificações de velocidade exato então é tipo a gente até tem uma ideia assim de talvez lançar daqui uns anos vários anos mas tipo seria um projeto que teria se feito em mais de um um ano né ou não poderia ser para o próximo ano teria que ser para só dois três anos vocês pretendem chegar nesse nível aí qual que é o futuro aí que vocês deslumbram a gente começou a ter umas conversas bem iniciais sobre fazer uns cinco quilômetros né a gente já vai aumentar o diâmetro do foguete para a próxima competição justamente pensando em atingir alguns apogeus mais altos né mas é igual o arada falou ainda um plano que tá bem embrionário é coisa para daqui uns três anos mas aí na alasca faz como que alasca o máximo é três exato aí vocês vão ter o de três ali para competir exato e o de cinco seria tipo um protótipo uma coisa assim pra pra levando será tipo o nosso mini é o a gente tem um foguete além da competição que o nosso e chama de mini foguete não é um mini assim mas é basicamente um foguete de testes frente coisas que não quer levar para competição porque está com a gente não sabe se vai funcionar também não quer riscar entendi é mais ou menos competitivo e tem o outro ali de testar as coisas e tal exato que a gente chama de mini mas tem quase dois metros de altura tem mais de dois metros de altura tem 2.6 metros né e fala mini o pessoal acho que é um foguetinho que parece mudar mesmo e como que faz como que é a rotatividade aí dentro do projeto o pessoal vai formando vai saindo e e lá dentro da poli é a poli que meio que comanda isso é uma ela que é o rubi ali isso é a nossa a nossa oficina naquele time de caverna é lá na poli né e basicamente o gestão né troca cada ano a gestão da equipe troca cada um ano né geralmente é no meio do ano e assim as saídas por conta de dupla diplomação pessoa que vai se formar fora do país tal acaba acontecendo eventualmente lá quando a pessoa está no segundo terceiro ano projeto muita gente do projeto vai para o intercâmbio vai para faculdades aí super conhecidas milão munique né e agora a gente também tem um grupo que chama grupo saturno né que é justamente tentar fazer um grupo de ex-alunos do que participaram do júpiter né que já estão aí mais à frente da carreira que podem ajudar a gente com consultoria pode ajudar financeiramente né e até fazer um networking aí quem já passou pelo projeto então exato mas aí quando vocês vão ver vocês vão acompanhando o o ritmo do pessoal e aí por exemplo você sabe que esse ano vai sair tipo sei lá 34 seja tem outras pessoas que estão na fila para entrar exato todo ano a gente abre o processo seletivo como que é isso é porque é com a entrada dos novos estudantes na poli e nas faculdades a gente sempre abre o processo seletivo no começo do ano logo quando a gente chama os calouros de bichos né lá na música e a gente abre o processo seletivo tem um todo um uma dinâmica né para avaliar as pessoas que tem bastante gente interessada mas prova tem é o que é uma dinâmica em grupo né a gente vê como a pessoa trabalha em grupo a gente não cobra nenhum conhecimento prévio a gente acredita que todo mundo que tiver interesse é o suficiente a gente está do zero o bicho da poli ele pode entrar no júpiter se ele é a gente sabe a gente é o que é maneiro então vocês gostavam já negócio de foguete já eu conhecia o projeto de júpiter antes de querer querer fazer pole a que legal e vocês estão como que tá o capitão para se formar lá como vocês estão não aí eu tô no segundo ano ainda né até isso também segundo também aí tem cinco anos né para se formar então não tem mais três longos anos aí pela frente longos anos né eu fiz umas matérias na pode lá me ferrei a louca estatística que está pode nossa ele me fala e eu fiz uma até hoje não sei porquê cara eu fiz resistência dos materiais resgate a resgate famosa essa é o famoso só que para mim é diferente que ela não era pré-requisitos na para a galera da pole era então é muito legal cara deixa aí como o pessoal encontra vocês tem tem vídeo do lançamento tudo como que é tudo o que a gente é filmada na nossa rede social o Instagram é roupa projeto júpiter tem o vídeo do julho 2 que foi o nosso lançamento lá tem vídeo da gente trabalhando então quem tiver interesse em acompanhar um pouco mais o nosso trabalho pode seguir a gente no Instagram a gente também tá em todas as redes sociais basicamente mas lá no Instagram a gente tá postando bastante gente tá participando de bastante evento como o Campo Spare legal e a gente também tá começando a manufaturar o nosso próximo mini foguete tem algumas coisas que a gente tá fazendo a gente gosta lá legal tudo é projeto júpiter colocou projeto júpiter Facebook Instagram LinkedIn tudo é projeto júpiter legal demais parabéns aí quando que é a próxima competição essa aí é a S&E cup é em junho agora que vem esse ano acabou as competições esse ano é esse ano agora é projetar e começar a fazer o sair do papel tem que fazer o foguete que vai competir lá já tá trabalhando já já tem coisa sendo manufaturada já acho que mais ou menos em abril a gente deve ter o foguete praticamente tudo pronto só esperando para ser lançado fazendo o teste legal demais parabéns aí para vocês viu continue aí legal mesmo projeto aí e ter essas equipes aí tomara que dê certo lá nos Estados Unidos são todos seus valeu demais eu vou falar uma coisa antes a gente separou aqui um tirante para você opa isso aqui é igual o meu aqui eu banhei na garrafa legal é acho que é bem legal ah vamos lá sim é valeu demais e aí também fica o convite né se um dia quiser conhecer nossa oficina lá o foguete o Juno 2 está exposto lá dentro então fica muito à vontade a gente também vai fazer mais eventos na Paulista também levar o Juno para passear também para quem tiver interesse em ver um foguete de perto em breve a gente vai marcar de novo a gente vai divulgar lá no Instagram na próxima data da Paulista legal não muito bom valeu mesmo contem aí comigo aí com o centro sem fim com o space today no que vocês quiserem estamos juntos vai precisar divulgar alguma coisa e tal só mandar que a gente conversa obrigado viu muito obrigada valeu demais galera valeu viu obrigado